Fala galera, beleza? Estando de volta aí com mais um vídeo, e há um tempo atrás a gente envelopou o up temático do Herb, né? E eu fiquei devendo um videozinho com mais detalhes pra vocês aí, e a gente veio num local legal aqui, aqui em Bauru mesmo, pra fazer uns vídeos aí, fazer umas fotos diferentes do carro aí, beleza? Então segue o vídeo, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí, e se não for inscrito, já se inscreve no canal. Falou? Segue o vídeo. Valeu! E aí 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 E aí